Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alessandro do Madeira e Corte novamente. Junto com o Joca, vamos para mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo, nós vamos aproveitar que estamos precisando trocar a lixa, do disco de lixa dessa nossa lixadeira adaptada. E vamos tentar mostrar para vocês todos os detalhes de como trocar da maneira mais segura e correta possível. Tá certo? Bora lá! Então, pessoal, primeiro a gente precisa identificar quando está na hora de trocar a lixa. Para identificar, a gente precisa estar alerta aos sinais, que está com dificuldade de lixar, está desgastado a lixa já, está queimando a peça ou está ficando muito material empastado lá, não está prejudicando o processo de lixagem, então precisa trocar. Tá certo? Então vamos abrir aqui, tirar o disco para poder efetuar essa troca, certo? Nesse caso, olha como o disco está bastante queimado já, com alguns resíduos de material aqui, e já está queimando as peças, está vendo? Está ficando escuro as peças, porque está tendo que pressionar muito contra a lixa e acaba queimando devido à alta rotação. Então, vamos trocar. Então, bora lá retirar o disco. Primeiro, eu retiro aqui, uso uma chave para travar e outra para gerar a porta. Depois que desacorda, tudo é que está fácil. Primeiro, eu retiro aqui. Primeiro, eu retiro aqui. Para trocar, então, a gente vai reaproveitar esse pedaço de lixa, daquelas lixas grandes de lixadeira arrebentada. A gente tem um material desse aqui, de descarte, que seria de descarte, a gente reaproveita, né? Então, a gente vai aproveitar esse pedaço aqui, que é uma outra lixa 60, igual a que estava. Como vocês podem ver, foi pouco usada a parte mais central e a parte inferior, a parte das beiradas da lixa nem chegou a ser usada direito. Aí a lixa arrebentou, no caso, em vez de descartar e jogar fora, a gente reaproveita, tá certo? Então, a ideia é pegar essa parte aqui mais da parte que está melhor da lixa, tá certo? Vai dar mais do que o suficiente. Então, agora é só passar cola e colar antes de cortar. Uma dica bem importante é essa. Passa a cola no disco, cola e depois você recorta com um estilete ou uma faquinha, para poder ficar bem certinho o acerto aqui nas bordas. Porque se você faz o risco, corta e depois na hora de colar, você não consegue colar certinho e ficar desbalanceado, pode ser que depois na hora do disco girar, como ele vira muito rápido, pode ser que tenha um desbalanceamento lá que pode ser perigoso, tá certo? Então, o ideal é colar primeiro e depois fazer o recorte. Bora lá? Então, a ideia na hora de passar a cola de secagem rápida é passar bem passadinho nas bordas inferiores e em alguns lugares no centro. Não precisa passar em tudo para não... É... que é exagero colocar para colar com excesso. Mas colar nas bordas é importante porque evita que comece um processo de descolamento que possa ser perigoso na hora do uso do equipamento. Então, vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Lembrando, pessoal, que a gente tem um outro vídeo falando sobre como e por que a gente fez um equipamento como esse adaptado para a lixadeira. Vou deixar nos cards aqui no final do vídeo para vocês poderem dar uma conferida lá, tá certo? Muito bacana o vídeo. Bora lá então, fazer um teste para ver se ficou bom. Eu vou tentar retirar esse queimado aqui dessas duas peças e vou fazer o arredondado igual aquelas ali, para ver como é que fica numa peça sem arredondar ainda, tá certo? Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. A lixa nova ficou ótima, tá tirando todo o queimado e um teste que eu fiz no arredondamento de uma peça nova não ficou nada queimado, tá certo? Lembrando que a gente coloca a lixa mais grossa no disco, porque a lixa grossa ela serve para desbaste. Então, normalmente você faz peças de desbaste aqui, tipo arredondamento, tirar alguma imperfeição nas peças. Então, é mais útil a gente colocar e deixar aqui na lixadeira os discos com lixa grossa, porque os lixos de lixa fina ou as lixas finas em si, elas são mais para acabamento, para finalização das peças. Então, normalmente não usa muito nesse tipo de equipamento, tá certo? Fica aí a dica. Então, eu espero que tenham gostado e quem não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve agora, deixa aí o like e comenta aí o que vocês acharam desse nosso equipamento, do jeito que a gente troca lixa, se tem alguma coisa que dá para melhorar, se dá para aprender alguma coisa, para aproveitar alguma coisa. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um abraço! Tchau!